Bom dia a todos Agora são aproximadamente 8h20 da manhã do dia 9 Ontem nós perdemos, nós que eu digo futebol E principalmente os vascaínos, eu Roberto Namit, o maior ídolo da história do Vasco Um homem de 708 gols, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro O maior artilheiro do Carioca, o maior artilheiro de todos os clássicos do Rio Tem noção que é um cara fazer 708 gols com a camisa de um único time Um jogador que tem mais de mil partidas pela sua equipe Pelo seu clube do coração Vasco Junto com ele só tem Rogério Senna e Pelé Então você vê que o cara é diferenciado E eu estou gravando o primeiro vlog do canal Eu não queria que fosse dessa forma Mas hoje eu vou representando todos nós Todo o nosso público O Juliano, meu parceiro do canal O Yuri Que é flamenguista Mas como eu disse, ele é o futebol Eu vou Pela última vez, vou lá saudar o nosso garoto Dinamite Que nem são Januário e vocês vão comigo Beleza? Então vamos lá De lado do velório eu irei pro trabalho Então vou arrumar minha mochila aqui Pro curso, na verdade, eu sou aprendiz Então já separei a camisa do gigantesco O clube O clube diria que É a coisa que eu mais amo na minha vida Junto com a minha família É o Vasco Não tenho a menor dúvida disso E esse é o cara, né Esse é o maior jogador do Vasco O que me faz amá-lo também Muito E muito Pronto Não passo de mágica Que eu estou com a camisa do Vasco aqui É... Vamos lá, né Vamos lá Bom, galera O tempo está chuvoso hoje no Rio Vou ter que ir de Uber Como eu disse pra vocês Eu tenho que trabalhar uma hora Estou aqui com o meu pai Fala, pai Dá um oi aí pra galera Oi, galera Você viu o Dinamite jogar, né E era uma emoção extraordinária que a gente tinha Toda vez que tinha o Dinamite jogando A gente tinha, com certeza, gols acontecendo Era um goleador nato E uma personalidade que merece ser respeitada Bom, já estou aqui em Salganuário Né, tem uma fila ali, ó É... A entrada é no portão 3 Ali, ó Como será a fila pra ver o nosso ídolo Estou aqui na fila Qual é o nome do senhor? Flávio O senhor viu o Roberto, né De campo Eu sou o Roberto Dinamite do Balcúnio Antes de qualquer coisa Entendeu? Opa Eu sou vascaíno por causa do meu pai Meu pai era vascaíno E comecei a acompanhar o jogo de futebol na Copa de 60 O milésimo gol do Pelé Estava com meu pai assistindo a Copa de 70 E depois virei vascaíno E um jogo que eu me lembro Eu não estava no Maracanã Mas é um jogo que se você botar no YouTube Você vai ver Vasco 2-1 Tem um gol do Pelé e tem um gol do Roberto Dois do Roberto? É... E nesse jogo o João Saldanha faz até um comentário Pô, Pelé, volta pra seleção e tal Então ali o Roberto estava começando E o Vasco foi campeão brasileiro em 74 Dali pra frente foi sua alegria E aquele jogo dos 5 gols contra o Corinthians Também eu estava lá Vários jogos eu estava presente Você também estava no 5x2, né Estava no 5x2 Foi ali que tudo começou E meu pai sendo tricolor Não sei porque ele me levou nesse dia E pronto A paixão nunca acabou É, um cara que fez 708 gols Por um clube Pro futebol de maneira geral já é algo gigantesco E o interessante é que mesmo ele jogando pelo Vasco Nenhum outro clube tinha ele como inimigo Era adversário de campo só Todo mundo reverenciava ele Ele era um cara muito humilde, muito bacana Sim, sim Falava com todo mundo Inclusive na despedida dele em 92 Então eu fui também O Zico jogou com ele Sim, foi contra o Lacorunha É, foi um evento marcante também O senhor também estava naquele golaço contra o Botafogo Estava no jogo contra o Botafogo Aquele sem pulo E tenho o prazer de estar naquele jogo Foi um golaço, né Um golaço e Chapéu e gol O adversário realmente é um exemplo Para os garotos que estão começando agora Os clubes Vasco e Botafogo Têm apenas 50 segundos Para marcar o gol 2 É o Vasco que imprime velocidade Luiz Carlos para Roberto Lá vai o Dinamite Abertura 10 Na cara Botou Zanatta Pode marcar, atenção Procura ângulo Tenta o chute Domina Volta com couro Levantamento para Roberto Dinamite Sozinho Atenção Vai enfiar Gol Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias Tenta o chute Obrigado. 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 Obrigado por toda a medirinha que você me deu esse tempo todo. Furei muito. Furei muito. Furei muito. Obrigado. Obrigado. Aqui. Não, é indiferente estar muito justo. Obrigado. 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 Estou muito feliz de estar homenageando esse nosso vidro aí, que eu homenagei ao meu pai, que mandou vir aqui. Valeu, Alberto. Até que você gosta. Agora são 10h28, o portão, na verdade, acabou de abrir há pouco tempo, com um atraso aí de 15 minutos por aí. Os vascaínos passando ali para reverenciar o rei, o nosso rei, o rei vascaíno, Dinamite. Ah, é Dinamite! 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 Estamos aqui, galera. Achei um amigo do Roberto, né? Como é que ele era? Você conviveu com ele? O Roberto era um cara sensacional, um cara humilde, simples, sempre participava. Eu fazia aniversário em setembro, que eu conheci até 12 anos atrás, ele participava na Unha Pelada, no meu aniversário. Era um ser humano inigualável, um jogador inquestionável, foi um ídolo eterno para a torcida do Vasco, para nós que tivemos a honra e o prazer de conhecê-lo. Inclusive, eu estou com a camisa aqui que ele me deu, que o Roberto me deu, assim. Então, foi um cara que é amado e querido por todos. Um ídolo de todas as torcidas do Rio de Janeiro. Um cara que, na sua humildade, desde os primeiros jogos, desde os 15 anos, quando chegou no Vasco, foi um cara que se dedicou ao Vasco. E, quando voltou para o Brasil, ele não abriu mão de voltar para o Vasco da Gama. Então, é um cara que tinha amor ao clube, amor a essa camisa, amor a essa torcida. Nós só temos a agradecer. Nosso eterno ídolo, Roberto, você vai estar sempre em nossos corações. Um beijo. Comeragem prestada ao nosso eterno ídolo. Bom, galera. Estou aqui na entrada principal do seu anuário. Passei pelo caixão do Dinamite. Desculpa não ter falado tanto. Eu estava realmente bem emocionado. Esses caras são como heróis para a gente. A gente que não viu, a gente escuta a história. Vê vídeo no YouTube. É como se não tivesse acontecido, sabe? Mas, aconteceu e foi pelo nosso time. Como eu disse, o Dinamite tem 708 gols pelo Vasco só, cara. O Ronaldo tem 400 e pouco em toda sua carreira. Entende? Ele é a personificação de um ídolo, de fato. A postura dele era de um ídolo. Ele e o Zico. O Zico também é um grande jogador. É impossível você não gostar do Zico, porque os caras são do bem. Os caras são simpáticos, são acessíveis. Participam o tempo todo. Então, essa é a nossa homenagem aí. Para o Dinamite. O ídolo eterno do Vasco da Gama. O maior ídolo da história desse clube gigante. Que eu tanto amo. E estou aqui. Essa foi a nossa homenagem minha. Do Juliano. Participa desse canal também. Do Yuri também, que é flamenguista. Mas tenho certeza que respeita. E respeita muito o Dinamite. E é isso, galera. Desculpa aí se foi o primeiro vlog. Ainda não filme tão bem e tal. Tem dificuldades ainda, mas... Deu para a gente pegar uns depoimentos bacanas. Fazer umas imagens bem legais. E muito obrigado. Você que acompanhou esse vídeo até aqui. E... Viva ao nosso ídolo... Bob. O Dinamite.